E aí galera, sejam bem vindos, o Guixuda está de volta, agora vou jogar na área de quarentena apartamentos Sunny, no pesadelo, galera deixei selecionada na tela tartaruga de peluça que foi a área de quarentena que eu joguei anteriormente, agora vou interagir com esse pangaré para ver se ele tem uma arma de nível laranja, tem mas é um rifle que tem uma arma de nível laranja, menos dano do que o meu, vou comprar só os itens de captação, pronto, partiu, uou, galera a área de quarentena que irei jogar é nesse prédio aqui ó, onde tem essa propaganda, esse drink, vou mostrar aqui para vocês no mapa, observem que em cima dele não tem o ícone da área de quarentena, identificando esse prédio e assim que eu chegar perto, irá aparecer tanto no mini mapa quanto aqui no próprio mapa Fiquem olhando o mini mapa, que eu vou me aproximar do prédio e irá aparecer o ícone do mini mapa, apareceu e também essa mensagem no centro inferior da tela O prédio é esse aqui de frente Vou mostrar de novo para vocês Aqui no mapa, localização dele também E agora sim, tem um ícone, identificando que esse prédio é uma área de quarentena, apartamentos Sunny Não vou arrombar aquela ambulância para não perder tempo Vamos que vamos Apartamentos Sunny O prédio foi selado quando as forças militares começaram a bater em retirada e a infecção passou a se espalhar pela cidade Por consequência, todo mundo ficou preso quando os vizinhos foram infectados e se transformaram Alguns grupos surgiram, tentaram criar barricadas para sobreviver por mais tempo Mas todos estavam condenados desde o começo É uma pena, né? Galera, nessa área de quarentena não tem airdrops E o objetivo dela é eliminar os zumbis limpando a área Fala aí, Quain A central de aquecimento quebrou Maldita fumaça Eu não posso ficar aqui muito tempo Eu perdi dano Só por ter passado perto desse fogo Que é justamente a central Que explodiu Tem que se mover agachado, tá galera? Porque vocês podem ver aqui no teto Tá? Tanto aqui na escada quanto em cada andar Tem fumaças E aí, o personagem irá O Quain Irá inalar as fumaças Se ficar em pé Ele vai ficar fazendo esse som com a boca Com a voz Não vai me agarrar Beijou meu joelho Vai Toma Quer também? Quer me agarrar também? Vem Vai Mais uma que beijou meu joelho Deixa eu me camuflar Mesmo agachado Ele se levanta quando acaba de De usar a camuflagem O ruim é isso Você tem que ficar agachando toda hora Ele não permanece Agachado E esse zumbi Isso, volta pro andar de cima Volta Me escutou Me escutou Tá, né? Até ao arrombar a porta Ele levanta Abre porta Interagir com qualquer coisa Ele levanta Até ele ficar toda hora agachando Agachei Vou abrir a porta Ele levantou Abrei Quer entrar? Entra lá Valeu Não, você não Era só ela Cadê ela? What? What the fuck? Cadê o zumbi que entrou? Ela tinha caído Ela estava no chão Será que ela passou por mim? E foi lá pra fora? Quando eu abrir a porta Se tiver uma zumbi Com a roupa De branco Deverá ser ela Não sei Entendi nada Mas tudo bem Levanta não Continua sendo Agachado Aí no chão Ai, que delícia Decapitei ele E não Foi delícia não Eu sei que tivesse Decapitado ele Decapitado ele O meu delícia Foi em vão Vai me dar Algo de bom Rimei sem querer 690 de dano Eu acho que eu tenho Essa arma já Machadinha perverso Tem já 679 682 82 Vou trocar 690 Pronto 890 880 20 hora de me encher. Moreu. Não é morreu, não. Moreu. Vem cá, vem cá. Que porra é pra dentro disso? Ai, que delícia. Agora sim, meu delícia. Não foi em vão. Olha lá. Sem cabeça. Ainda desmembrei o braço dela. Um dos braços. Vem você agora. Ainda acertei a cadáver. Que não tinha nada a ver com a história. Ai, toma. Isso, entra. Seja bem-vinda. Vem pro abatedouro. Abatedouro de zumbis. Não. Ai, me agarrou. Agarrou meu pé. Tarada. Tarada por pés. Não tinha espaço suficiente. Aqui dentro não tem. Banheiro não tem espaço pra poder atacá-los. Por isso que ela agarrou meu pé. Vem cá, vem. Fecha aí. Fecha meu... Trocá-los. Pronto. E agora... Trocá-los ambiental. Não. Não vai bater-lo. Eu já apanhei muito. Isso, bate na cabeça dele. Ai, o outro levou porrada também. Agora são dois pra poder bater. Você tá sem braço? Sem um dos braços? Bom, vira a carniça, vira. Ai, me bateu. Fechei a porta, gaste. Hum, já virou a carniça? Já virou a carniça lá, meu filho? Não tinha visto que a arma já tinha sido destruída. Continuamos no chão, hein? Continuamos no chão. Mesmo sem estamina. Volta pro chão. Vai morrer. Sem estamina. Continuamos te batendo sem estamina. Vai perder tempo, né? Aí, enche, enche, mina. Agora sim. Ai. Não foi delícia. Que eu já ia falar. Que delícia a cabeça dele ali ainda. Ai, ai. Não vou lutar aqui cada vez agora, não? Que se eu me afastar. Cadáver dele. Que eu poderia usar o sangue dele ainda. Poder me encamuflar. Mas desaparecer. Agacha, meu filho. Não dá pra jogar. Um futebolzinho aqui, ó. Dentro do apartamento. Deixa eu mirar, porque eu sou ruim de bola. Ah, acertei. Acertei a caixa. Ainda perdi. Um pouco de vitalidade. Quer brincar? Agacha, meu filho. Deixa eu lutar logo aquele cadáver. Eu vou ter que me afastar de qualquer jeito. Ai, já sumiu. Virou o saquinho. Peguei o saquinho dele. Não pegou bem não, mas... Ai. O personagem já inalou muita fumaça. Vai, agacha. Isso. Vai me dar o que de bom. Depois eu vejo o dano dessa arma. Deixa eu me afastar aqui. Vou me esconder aqui. Se aparecer algum zumbi, não ser atacado. 1585. Dá pra jogar com ela. Dá não. Já estou com armas. Estou jogando com armas que tem 600 e pouco. Esquece. Vou vendê-la. Ai, galera. Aconteceu aqui um imprevisto. Vou apertar o ESC no teclado. Que é a bateria do controle. As duas baterias. As duas pilhas, na verdade. Melhor dizendo. Descarregaram. Vou trocar aqui rapidinho. Não vai demorar nada. Estou pegando aqui. As pilhas. De reserva. Que já ficam aqui ao meu lado. Justamente porque. Quando acontecer. Isso. Já troco na hora. E agora já estou colocando de volta aqui no controle. E ligando ele. Eu jogo no controle do Xbox One. Pronto. Foi. Demorou nada. Depois eu vou colocar. As duas pilhas. Que descarregaram. Para recarregar. As minhas gameplays. Sempre tem. As minhas gameplays. Sempre. Tem. Algo diferente. Algo inusitável. Inusitado. Principalmente. As minhas falas erradas. Fazer o que? Coisa da vida. Agacha meu filho. Apertei tantas vezes. O B aqui. Para agachar. Ele agachou e levantou. O B aqui. O B aqui. O B aqui. O B aqui. Ué. Tu está querendo entrar dentro do armário? Tem ninguém dentro não. Não. Não vai se esconder no armário. Toma. Ele queria pegar os meus itens. Por isso que ele estava batendo no armário. Espero não usar kit médico. Mas se for necessário eu teria que usá-lo. Teria que usar um ou dois. Sei lá. Acho que um só. Quando ele inala a fumaça galera. Ele faz. Emitir esse som né. O personagem. O Wayne. Que vocês estão ouvindo. E aí tem que ficar. Um tempo assim. Parado. Agachado. Parado. Andando. Sem que ele levante. Porque eu vou interagir com a caixa aqui. Ele vai dar uma levantada de leve. Mas valeu. Tá. Aí vai inalar a fumaça. Agora não levantou. Só para poder me contrariar. E fazer passar vergonha. Passei vergonha. Olha lá. Perdi a vitalidade. Tem que abrir logo. Colocou a peste para vendê-la. Limbeu o verde. Ah. Perdi de novo. Agacha. Respira meu filho. Outra arma para poder vendê-la. Tive que respirar por ele. Não. Fez eu levantar. Sua peste. Quero você lá para dentro da sala. No banheirinho. Isso. Agacha. Se vier algum zumbi ali. Vou fechar a porta. Morreu. Ah. Falei que é vinho. Imaginei que foi viagem. Entra. Entra. Entra cadáver. Não. Não. Deu errado. Deu ruim. Chutei nem para poder entrar. Ah. Toma. Pronto. Cheguei abaixo dos 50. Na vitalidade vou ter que me curar. Fecha a porta. Fecha. Ah. Levou o cadáver lá para fora. Era o que eu temia. Era o que eu não queria para poder usar o sangue dele. Me camuflar. Vai. Isso. Vender essa faca que eu não jogo com facas. Será que ele está atrás da porta? Vou descobrir agora. Estava. E a porta passou por dentro dele. Não. Só te matar sim. Só gastar minha arma. Ai. Agora sim que delícia. Mais um que eu decapitei. Já já. Vou gastar sabe. Só uma porrada. Está com zero. De durabilidade. Na escada galera. Como a fumaça ali fica ali. Tem que correr bem rápido. E deslizar. Geralmente fica um zumbi aqui dentro. Não tem agora. Porque ele deve ter tecido. Não, não. Agarra a porta aí. Estou aqui meu filho. Tu vai para onde doidão? Aproveitar que o doidão foi para lá. E trocar a arma que eu gastei. Não é essa aqui mesmo. Gastei três. Beleza. Quanto mais eu gastar armas. Será melhor. Porque eu vou estar jogando com armas. Com danos superiores. Não tem como entrar aí não, cara. Não tem porta aí não. Está batendo com a cabeça na parede? Doidão, hein. Esse zumbi não está puro não. 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 Isso. Agora acabou a estamina. Mete o pé. Não tinha como deslizar. Sem estamina. Me amarro jogar com essa espada Com a peste Um win Em níveis azuis, por exemplo, que eu jogo com elas E por não melhorá-las Mas tem pouco Toma Foi lindo Slow motion E aí não tem Opa, agora sim, que delícia Decapitei a cabeça dele Aí não tem muita estamina Opa, não tem muito manuseio Essa arma, só tem 56 E aí sim, usa muito rápido A estamina, essa arma Essa copeste Me amarro jogar com ela Essa porta aqui não precisa arrombá-la Olá Deixa eu vir pra cá pra fora Inspirar um pouco Poder Encher minha estamina Opa, não Ai Errou, eu errei também Arranca o braço Dos braços dele Pra poder não ir pra Isso Pra ele não querer me agarrar Ai Que delícia Repartir ele na vertical Fui querer correr E me lasquei Nessa banheira aqui Deixaram A esponja E um balde Todo sujo e imundo Deu nem tempo Da pessoa Tomar o banho Descente Opa Sanduíche Essa miséria De barra de cereal Ela no plural Mas ela é uma bala só Olha É pregos ou peça metal Pregos Tem mais nada aqui Agora no outro lado Ai Não era pra ter Aberto a porta Com carinho Era pra ter dado Porradão Mas tá bom Vem cá Vem Ai Toma Isso Derrubou sua amiga Sua namorada Noiva Esposa Será que era tua Ai Toma Ai Já morreu Já Ué Que delícia Não tem como falar Delícia Na hora Que eu decapito eles Porque eu tô jogando Direto agachado Aí não dá pra ver direito Não dá pra ver A cabeça deles Rolando Eles perdendo a cabeça Não tem mais nenhum zumbi Só tem esse aqui E o outro na outra sala Uma Uma Duas Três Uma Duas Três Quatro Armas Gastas Que beleza Não Agarra a porta Aí Fica atrás dela Fica Fica juntos Ai O que tá Ah 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 Quero te matar Com a porca Quero te dar uma portada Ah Quero te dar uma portada Ah, deixa eu ver o que que tem ali, se tem alguma coisa pra pegar. Acho que não tem não. Tem não. Ah, é. Essa banheira tá limpa. Tem nada pra poder pegar? Acho que foi a primeira banheira limpa que eu vi, até agora. Só tem mais um zumbi, ou uma zumbi. Vai estar atrás dessa porta aqui, ou ele né. Abre com carinho. Ai! Pensei que ia pegar nele. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não! Não! Não era, é pra ter dado a voadora. Não tem espaço pra poder pegar, apertar aqui os comandos. Pra dar a voadora dele. Vai morrer pela porta. Não morreu. Satisfaça a minha vontade. Satisfaça. Tá tremendo o cadáver dele. Tava tremendo. E a única coisa que tem pra poder pegar, por causa de arrombar essa caixa aqui. Colocar de volta aqui. Tartaruga de pelúcia. Não tem como colocar. Nessa mesma área de quarentena. Só depois que eu sair dela. Tentar não me curar. No último caso, me curarei. Tentar não me curar, mas... Tentar não me curar. Ahn. Ahn. Ai, perdi dano, mesmo passando no canto da parede. Quando sair eu vou me curar. Agora sim, vou trocar aqui a missão, deixar no apartamento Sunny. Vou arrombar essa ambulância, porque vou ter que usar um kit médico. Até que não né, acho que não vou usar não. Subi nível, não subi nível não, cheguei perto por ter completado essa área de quarentena e não fez eu subir nível. Posso tomar nenhuma mordida ou nenhuma porrada. Subi logo, para a área de quarentena, para, segura, área de quarentena eu acabei de jogar, cérebro maldito, desgraçado, safado, escambau, bugado. Opa, facão de crocodilo, nível laranja. Comprei. Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. É mesmo? Estou vendo aqui sua bicha. Esse vendedor não é nada convencido. Vender, vender. Vender também? Não, não. Isso aqui também não. Vender, vender. Vender os itens valiosos. Certificar que não estou vendo nenhuma arma errada. Pronto, nenhum item também. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. É mesmo? Pangarezão. Tem que vender essa arma, não é? Machadinha perversa, machadinha perversa, tem que vendê-la. Galera, ainda pouco eu xinguei meu cérebro. Levem, desconsiderem isso, porque às vezes eu entro em conflito com meu cérebro, tá? A gente se ama e se odeia ao mesmo tempo. Usa aqui um gladiador? Não, lutador. Outro lutador. Você. Vou colocar você agora. Cavaleiro. Pronto. Agora, no momento, é a arma que eu tenho mais dano. 1.260. Rabstock. 679. 90. Tem 696 aqui. Tem. Eu acho que é ela que será a próxima. Ela mesma. 702. 778. 781. Faltam duas armas, é isso? É. 778. 781. Isso aí. Ok. Aí, na próxima área de quarentena, quando for jogá-la, eu irei gastar essa arma, que está com pouca durabilidade. Está ok. Galera, finalizei a área de quarentena, apartamentos Sunny e agora vou encerrar e voltarei na próxima área de quarentena. Que bom que eu nem precisei usar o kit médico. Ué, será que não peguei o kit médico na ambulância não? Estava com 40? Ah, não. Eu pego sim. Eu tinha usado um dentro da área de quarentena, dentro do prédio. Lembrei agora. Às vezes me dá amnésia. Até lá, galera. Fui. Antes que me dê de novo outra amnésia.